Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Castilhos, curador artístico do Sarau do 25, que no momento vem acontecendo no formato de live, de transmissões ao vivo, diretamente pela página do Centro Cultural 25 de Julho, no Facebook. Aproveito para convidar para a próxima edição do Sarau, que vai acontecer agora na quinta-feira, dia 6 de agosto, às 20h. Os convidados da vez são os queridos amigos Jackson Jax e Fernanda Lopes, que formam o Duos Nós. Vão trazer para a gente um pouquinho da música sulina no formato de voz e violão. Confere também que está rolando um post oficial na página do Facebook de dois sorteios, que vão acontecer ao vivo, da Dondocas Shoes e da Cervejaria Babel. Dá uma conferida nas regras lá, marca alguns amigos e não deixa de participar. Então, quinta-feira, às 20h, diretamente da página do Centro Cultural 25 de Julho, no Facebook. Esperamos todos lá!